Amiga, arroba, papoite do arraso da amiga Olá, bom dia Eu te esqueço Olá, você aqui Eu quero que esse vídeo passe no teu programa Porque essa moça paleta Certas moças Que andam com essa moça Ela é gatona de namorado Ela me roubou meu papoite É isso aí, minha família Ah, você que tem teu papoite do arraso Que te larga Vai apresentar nas tuas amigas Esse é meu papoite Esse é que me larga Você tá achando que tá feliz Ah, minha amiga tem o papoite do arraso Afinal, tá planejado pra te furar o olho Essa jovem, vocês estão vendo a tela Furou o olho da sua amiga Ficou com o papoite do arraso Aqui, esse papoite do arraso É um homem Da presidência da república É isso aí Não é uma figura Qualquer Não, não Então fica ligado Neste vídeo Olá, professor Aqui foi pra vocês Vosso boi R3 Pra mais um vídeo Neste canal Pessoal Quem não tá inscrito Me inscreve no canal Deixe muito like Porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das notícias Não perder nenhum vídeo Minha família Se você quer viajar Tá difícil conseguir entender Como é que a coisa funciona E tá cansado de ir pra ali Ali, 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 ali Um processo certo Um processo bem preparado Não pensa duas vezes Contacta agora a agência Real Viagem E a Real Viagem Também está a pensar Na chegada Dos seus clientes Na Europa Se você Tratar o teu visto Conosco Do princípio Até o final Vamos te receber E vamos te ajudar A tratar todos os documentos Em Portugal Pra você se legalizar Em Portugal Se isso não é Promessa do Cuiúio Então não sei Minha família Recentemente Nós recebemos aqui Uma denúncia pública Preocupante É Preocupante Bota preocupação nisso Esta jovem Que vocês estão a ver na tela Chama-se Joyce Best Ok Ela era amiga Dessa jovem Lucia Raquel As duas Tinham uma vida Normal Só que A Lucia Tinha um namorado Ou tinha um papoite Do arraso Um homem casado Mas que Tinha condições financeiras É um homem Que trabalha Na presidência Da república Por questões de ética Não vamos divulgar O seu nome Nem a sua imagem Ok Então O homem Namorava com A Lucia Namoro Mas namoro Ele dava muitos Presentes Mesadas Vida boa Na Lucia Só que A amiga da Lucia A Joyce Que é uma suposta Influenciadora digital Estava a ver Amiga A crescer Financeiramente Pai Essa minha amiga Tá sempre Dá-lhe 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 Quem é O papoite do arraso Ela queria conhecer O papoite do arraso Só que Pelas circunstâncias Da vida Não era possível Só que Num dia A Raquel Completou a idade E o papoite do arraso Apareceu Guaça Esse é o papoite do arraso É mentira É mentira Esse é o papoite do arraso É mentira É a masinha É chocolate Esses vídeos foram gravados na festa dela, onde estava lá também o Papoite do Arraso. O Papoite do Arraso bancou a festa, mostrou que é o cara. E a Joyce viu, esse é o dia perfeito para mim poder furar o olho da minha amiga. Porque eu também quero um Papoite do Arraso que me assume desse jeito, para fazer a minha vida também brilhar. Ela roubou o namorado do Arraso, que é o Papoite do Arraso, da outra. E disse que não, eu estava bêbada. No áudio onde a amiga gravou, a amiga admite que esteve com o Papoite do Arraso, mas disse que não, não namoramos. Só que a amiga disse que sim, eles namoram. Porque desde aquele dia aí, o Papoite do Arraso começou a ficar agarrado, porque está largado do outro lado. Não tem coragem de miligão, porque não tem coragem de miligão, porque você pudesse de comer, não vai com o namorado. Não vai com o namorado, você tem coragem de miligão, porque não tem coragem de miligão. dela, que você me postar, isso mesmo é sério, olha, faz, faz o que você bem entender, faz o que você bem entender, eu já te disse que é um erro, é um erro que eu fiz, eu te avisava, deixa desse homem, porque ele não é pra pessoa, não, eu te disse, deixa desse homem, não é pra pessoa, não é pra pessoa, eu não fiz coisa com ele, eu tava bêbada, eu tava bêbada, eu tava bêbada, e a gente só não namoro com ele, eu não namoro com ele, você sabe do que eu namoro, eu não namoro com ele, meu irmão é, você bem entender, tchau, tchau. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo, em Angola, acessa agora o nosso site que é enriqueestresse.net, aí você vai receber todas as informações, no ponto minha família, não perde tempo, o site foi criado com muito amor, para atualizar todos que acompanham o nosso canal, aí minha família, a própria Raquel Raquel também gravou um áudio, onde ela explicou aprofundadamente o assunto. Olá, bom dia, eu te esqueço, olá, você aqui, eu quero que esse vídeo passe no teu programa, porque essa moça paleta certas moças que andam com essa moça, ela é gatona de namorado, ela me roubou meu papel e tirou a presidência, nesse momento ela ainda tá fora das redes sociais, porque eu parti o telefone dela, mas eu tenho um áudio aqui, ela me mandou, eu mando o filme gravar, posso até reencaminhar para ti. Ela disse que tá com o meu papel da presidência, que lhe convidou hoje, que ela não tá preocupada com isso. Eu só me falei pra avisar em certas moças que fazem amizade com ela, que ela não é uma falsa, ela rouba o namorado da amiga, você faz com a tua amiga ali na tua casa, come, bebê, afinal de contas, tá namorado com o teu namorado. O que tá me preocupado, não é homem, porque é homem bem pra casa. A minha preocupação é que ela vai fazer isso, mas em outras pessoas, porque esse próprio papoite da presidência, epa, me dava tudo, né, me dava tudo, luxo, não sei o que, isso é toda coisa. Mas eu quero mesmo que ela tenha que ficar mesmo, bem espalhada mesmo, que ela é uma falsa, ela não presta. Talvez esse corpo dela aí é toda humilde, não, ela é falsa. Ainda no meu aniversário de junho, ela tava aí comigo, pari-passo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, já deu muito tempo, mas ela saiu. Eu não sei o que dá pra fazer, pra você espalhar isso, por isso que eu tenho que puxar, que eu sei que você espalha as notícias. Já estão a espalhar a partir do Facebook e algumas pessoas estão a espalhar, estão a puxar, estão a me mandar pra mim, mandar o vídeo, mas eu quero muito bom, você espalha porque a tua notícia corre mais rápido. O nome dela é Jens Silvestre, ela é bem conhecida nas redes sociais, ela também é influenciadora digital. Nós nos conhecemos desde 2014, que nós viemos andando juntas, uma amiga mesmo, tipo, enfim, como dizem, amigas da batalha. Mas aí, no dia do meu aniversário, eu dei um boda, um aniversário de sonho, ela queria conhecer o meu papai, que trabalha na presidência. Como ela não tinha muito, muito tempo, ela não tem muito tempo, mas sim, simplesmente, ela aparece uma pesquisa ali, da vez que ela aparece, ela não lhe veja. Então, no dia do meu aniversário, ela se disponibilizou, ela apareceu no meu aniversário, e ela ficou aí, ela apresentei, isso aqui é minha amiga, o que eu falo, não sei o que, essas todas as coisas. Afinal de contas, ela já estava a criar óleo no meu papoite, estava a lhe gostar, ia tudo mais, trocaram os contatos, saíam, não sei o que, essas todas as coisas. Eu comecei a ver que meu namorado está muito estranho comigo, ela lhe perguntei o que se passa, ela me disse nada, nada, eu estou assim um pouco chateado contigo, porque não estou aniversário, nós gastamos muito. Ela disse, não, isso aqui não é questão, gastamos muito, mas isso não quer dizer que você tem que ficar distante de mim. É pá, hoje passou algumas semanas, ontem eu descobri, eu mexendo o telefone dela, porque eu estava nesse lado da cidade alta, eu mexendo o telefone dela, eu sou que mexendo o telefone dela, eu vi o número da minha amiga gravada no telefone dela, Joyce, Joyce Best, eu falei, onde é que a Joyce Best? É a minha amiga. É pá, deixei. Entrei no WhatsApp, vi as mensagens, com raiva, lembrando para mim uma mensagem na minha amiga, ela falou, você é uma falsa, eu sou triste, eu sou porquê, você não, de quando eu sou namorado com o meu namorado, ela disse, eu não namoro com o teu namorado, o teu namorado é quem veio, o teu namorado veio à minha procura, o teu namorado é que me levou, me deu boleta, toda coisa, porque eu estava totalmente bêbada. Eu disse, isso não é o caso, você não pode, tipo, acusar a bebida pelo álcool, simplesmente você gostou e roubasse o meu namorado. É mesmo, tipo, para avisar em certas moças, cuidado com ela, porque ela é assim, ela faz amizade, ela faz amizade com as pessoas e depois roubou o meu namorado. É mesmo para avisar todas as moças para ter cuidado com esse tipo de pessoa, porque ela é muito, muito falsa, ela mesmo é bem falsa, 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 falsa. Ainda ela tinha o coragem de me ligar, de me falar, não é só de você, quer dizer, me espalhar, não sei o que, eu gostei do teu namorado, ele ficou comigo, eu estava bêbada, então foi muito segostado. E quando eu havia postado a foto do meu aniversário, alguém me puxou, me disse, oh, chefe, eu sou disto de nível? Eu disse, não, por acaso, ela é minha amiga de bastante tempo, então por isso que ela está comigo em todas as batalhas. Mas depois alguém me puxa e me falou, cuidado com essa moça, essa moça é falsa, essa moça, ela rouba os namorados, ela consegue se dar a si mesmo o bem, se dá bom o luxo, ela rouba os namorados da igual, porque ela não conseguiu conquistar o que é dela. Ela disse, passei assim, como ela é assim, armada, que esperta, ganhou, ela não ganhou, vou lhe mostrar que eu ganhei. Ela mesmo é bem conhecida nas redes sociais, o nome dela é Joyce Bester. Ela, de momento, está fora das redes sociais, porque o telefone dela está perdido, porque a partir do telefone dela. Mas o que ela me disse, acho que daqui a duas semanas ela vai ter o iPhone 14, o que ela disse, no áudio que estávamos a falar por chamada, que ela me ligou, gravei o áudio. Só que eu estou a tentar recaminhar, não está a dar certo, mas vou fazer o possível de recaminhar o áudio. É tudo isso que aconteceu. Aí, minha família, a amiga roubou papoite do arraso da outra. Minhas manas, vocês que gostam de ter papoite do arraso, é guardar segredo. Estou aqui a incentivar ninguém a ter papoite do arraso, mas, repá, cada um sabe o que quer da sua vida, né? A tua opinião nos comentários desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e me partilha para mais acesso a esta informação. Eu sou a Angola, que abençoa, mostre agora. Ficamos, família. Ficamos, família. Ficamos, família.